Eita menino, um já desceu, outro tá aqui pensando se vai ou não vai balançando o rabo Esse jeito é católico, já começou a rezar, entra meu Deus O outro já vai lá na frente Esse jeito é esse sim, já começou a aprender a ser gente Eita foi o vencedor